Mas não sei porque é que a guitarra ficou tão longa... O João é menos um bocadinho. Isto é aquela componente da tecnologia. Podes baixar um bocadinho para essas pessoas? É fantástico esta... O que é que vai ser? Não quero tirar uma menos expectativa, é uma música simples. Mas isto é fantástico, é como ler um livro pela primeira vez. Não é? Antigamente, não havia gravações. E as pessoas ferruíram estes momentos. Eram momentos únicos. E é isso que eu hoje estou aqui a sentir. Apesar de estarem gravando. O que eu estou aqui a sentir? Apesar de estarem gravando. O meu porto alegre cantou. O meu porto é doce e amado. Para que eu estarei a ver. O meu porto é doce e amado. O meu porto é Werner. O meu porto é doce e amado. Por hoje eu ainda não posso adorar. O meu porto é doce e amado. O meu porto é da bebida e o seu porto é a pura. Eu estou aqui a vergonha. O céu das tardes compridas Parece que vai baixando E as torres são mais erradas Que quase estão chegando Que quase estão chegando O céu das tardes compridas Ao longe se perde o olhar Nas névoas dos horizontes E a terra parece um mar Parecem ondas os montes E a terra parece um mar Parecem ondas os montes Tanta da rua na estreita Casas pobres e oponentes O que o gosto e o que a enjeita Todas são minhas parentes Todas são minhas parentes Quando eu ir lá e descer da cidade Por cerca estrada e compridas Fiz-me alegria e serão Assim de noite a estriga Assim de noite a estriga Amém. Amém. Amém.